O que é o novo amanhecer? E também teremos a convidada Michele Valle. Pedimos aos bons amigos espirituais que nos amparem nesse encontro, nos inspirem. E você que nos acompanha nesse momento, que você possa receber as boas vibrações emitidas aqui nesse nosso encontro. Olá, seja bem-vinda Marisa Fonte. Muito obrigada, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. E sejam todos bem-vindos. Olá quem está assistindo. Olá Renato, Michele e Jonathan nos bastidores. Marisa, esse é o quinto livro dessa parceria com a editora SEAC, o livro O Novo Amanhecer. Em 2012, você em parceria com a Roberta, lançaram o livro Minha Vida do Outro Lado da Vida. E a partir daí, os leitores que acompanham o trabalho da editora SEAC puderam acompanhar a trajetória dessa parceria. Muito já se falou a respeito do trabalho que você vem realizando com a editora SEAC, mas eu gostaria que você apresentasse a Roberta para aqueles que não a conhecem. Nos apresente a Roberta, Marisa. A Roberta, eu a conheci enquanto ela ainda estava encarnada. E nós fomos colegas de trabalho, nós duas professoras de inglês. E a gente não tinha muita amizade. Nós nos vimos nos intervalos, mas eu sempre achei que a Roberta era uma pessoa muito simpática. O que me chamava mais atenção nela era o sorriso, que era muito grande. E a alegria, a competência. Era uma pessoa que parecia estar sempre de bem com a vida. E era uma alegria conhecê-la. E quando ela desencarnou, aí sim nós nos tornamos grandes, amigas e somos até hoje. Ela é um espírito maravilhoso, de muita luz. Com certeza não se mostra com toda a luz que tem para não me ofuscar. Senão, acho que ela ia me deixar cega de tanta luz, mas eu sinto essa força, essa energia dela. Tem me ajudado ao longo dos anos em vários aspectos. Me dado suporte, inclusive na minha vida pessoal, no meu crescimento, na minha tentativa de evoluir um pouquinho. Ela está sempre me empurrando para frente. Então essa é a Roberta, esse espírito generoso, que além de tudo ainda compartilha com a gente essas histórias que são ensinamentos. E o objetivo que a Roberta tem com tudo isso, com esse trabalho que a gente faz, é ajudar as pessoas a entenderem alguns aspectos da vida que às vezes são pernosos para nós enquanto encarnados. E eu acho que ela faz isso muito bem. Marisa, durante o processo de produção da obra, nessa parceria sua com a Roberta, muito se pergunta e muito se fala acerca de como funciona essa sintonia. Muitas vezes o escritor tem uma obra produzida por ele mesmo e muitas vezes a obra, através da sua mediunidade, ele recebe essa obra através de um espírito e através do seu trabalho, no caso da psicografia, essa obra vem à tona. Como você, como médium, como você percebe na sua relação com a Roberta? É possível haver um momento em que você perceba em que há uma influência do texto da Roberta ou que, na verdade, de repente é você que está colocando alguma ideia no livro? Qual é a maneira, qual é o método de trabalho da médium Marisa Fonte com a Roberta? Então, a escrita é muito rápida, Renato. Eu, sinceramente, não conseguiria colocar mais nada meu ali, porque não ia nem dar tempo. A Roberta, ela coloca a ideia e eu começo a escrever e eu sei que aquilo é dela, porque, assim, pela própria maneira como tudo isso se desenvolve, né? Pelo jeitinho também que ela coloca as coisas e, como eu disse, é muito rápido. Como também quando eu faço psicografia para as pessoas, né? Porque quem acompanha sabe que a Roberta é assim. Todo mundo, quando tem lançamento de livro, a gente fez isso no ano retrasado, né? E na SEAC, no Histórias do Outro Lado da Vida, no passado com o Ema não foi possível, este ano também não será possível fazer presencialmente. Mas no ano retrasado, a gente tinha ali uma fila de tantas pessoas aguardando e eu lembro até que num dado momento ela falou assim para mim, olha, o povo está ficando impaciente, dá uma acalmadinha neles, explica que eu estou fazendo a mensagem de um por um, né? É uma mensagem individual. Ela me escreve alguma coisa para todo mundo, sabe? Tem uma mensagem ou duas e vai repetindo aquilo. O que ela faz é escrever uma mensagem para cada pessoa que está ali, pegando um livro dela, seja para si mesma, seja para presentear. Então, é muito rápido, eu não teria nem como interferir naquilo. Às vezes o que acontece é de ser tão rápido e eu não entender, eu falo, como é que é? Aí ela repete para mim, né? Mas eu sei, então, que não é nada meu, até por conta disso. E a gente também vai acostumando, porque quando eu escrevo as minhas coisas, eu também tenho o meu jeito de escrever e com ela é uma... É como se fosse assim, vamos comparar uma onda e a onda depois que ela já arrebentou e vem aquela água mais calma. Então, a minha é a água mais calma, o dela é a onda, assim, porque vem tudo de uma vez. Não sei se deu para entender. É, através dessa parceria, você como médium, você sente a energia da Roberta, é uma parceira de longa data. E vocês se conheceram como professoras de um curso de inglês. Então, aí, nesse caso, a importância do que a gente poderia falar, né? Da formação em letras e você também é tradutora do inglês e você vem trabalhando com a Roberta já de um longo período e, como não existem coincidências, vocês se conheceram numa escola de inglês, não é? É isso? É isso mesmo. E no livro Histórias do Outro Lado da Vida, até ela conta de uma época que ela passou no Texas. Isso é muito interessante, que uma vez a irmã dela, a Carla, sonhou que a Roberta trabalhava com crianças no Texas. E aí, quando ela viu o livro, ela ficou bastante, assim, surpresa, quando a gente comentou isso, né? De trabalhar nos Estados Unidos. Mas, sim, Renato, são muitas coincidências que não são coincidências na vida da gente, né? Ela comigo. Eu acho que o fato de eu escrever também, desde criança, que eu gosto de escrever, ajuda também para que ela tenha essa facilidade comigo. Eu não sei como que é com outros médiuns. Eu conheço pouca gente que faz psicografia e eu não sei, assim, de livros, eu digo, né? Não de mensagens. Então, eu não sei muito bem como que é o processo. Eu sei, por exemplo, que tem gente que consegue escrever com as duas mãos, porque é totalmente inconsciente. E consegue, talvez, até, se for o caso, ter um livro ditado em cada mão. Imagina que fantástico, né? Mas eu não. Eu tenho toda a participação com ela no processo. E tem uma coisa muito interessante também. Eu, às vezes, eu choro psicografando, dou risada psicografando. Por quê? Porque enquanto ela vai me ditando o texto, eu vejo na minha frente como se fosse um filme. Como se fosse mesmo um filme. Imagina você assistir um filme e começar a transcrever o que está acontecendo no filme. É esse o processo meu com ela. Como eu disse, não sei como que é para todo mundo, mas para nós é assim. E tem funcionado bem. E cada vez melhor. Estava até comentando na sexta-feira com a minha filha, com a Bruna, que vocês já conheceram, no domingo. Que a Roberta e eu, a gente parece que está cada vez mais entrosada. Porque é uma coisa tão rápida. Eu não tenho tempo de pensar no que está sendo escrito, sabe? Eu não consigo parar para pensar. É bem legal. É uma espécie de uma família espiritual. E a Roberta fazendo parte desse núcleo, como uma irmã sua espiritual. E eu conversava com uma convidada nossa, a Michele, Michele Vale. A respeito dessa relação familiar que nós temos aqui enquanto encarnados. E os nossos familiares do plano espiritual. Os nossos amigos e familiares. E a Michele tem algumas questões. E eu vou trazê-la aqui para o nosso encontro. Michele, seja bem-vinda ao nosso lançamento. Ah, que delícia. É um prazer estar aqui. Um prazer estar com você, Marisa. Com você, Renato. É uma delícia. Eu vou começar por aquilo que eu chamo de calcanhar de Aquiles de muitos. Existem aí problemas familiares. Divergências entre pais e filhos. Que muitas vezes pode ser considerado reflexo de vidas passadas. Daquilo que a gente viveu em outras vidas. Mas isso também não tira do filho aquela obrigação de respeitar, de amar, de ser grato a esses pais. Porque eles deram ali o grande presente que é a reencarnação. A possibilidade de voltar aqui e se desenvolver. Como que você vê, Marisa, essa questão familiar enquanto desenvolvimento espiritual? Realmente, essa questão familiar é algo de muito delicado. Eu acho que todo mundo pode observar o seguinte. Que, às vezes, você vê uma família e fala assim, uau, que família mais fofa, né? Que linda que é essa família, não sei o quê. Mas, na verdade, nós não somos tão fofos assim. Todo mundo tem ali as suas questões para resolver. A gente precisa, muitas vezes, deixar para lá várias coisas para não acontecer de ter algum desentendimento com os familiares, né? Então, a gente fala muito da família. A família é, sim, o grande laboratório que a gente tem enquanto está aqui na Terra. Mas isso não significa que a família seja uma coisa fácil. A família, como a Michelle bem colocou, ela, quando é composta de pai, mãe, filhos, né? Os filhos realmente, isso eu digo assim, todos nós nessa vida, porque todos nós somos filhos, né? Se nós fomos gerados, não importa se hoje a gente tem os pais perto ou não, se fomos adotados ou não, quem nos criou, isso tudo não importa. Mas nós precisamos sempre agradecer aos nossos pais biológicos que permitiram que nós nascêssemos, porque eles poderiam não ter permitido que a gente viesse ter essa experiência aqui na Terra. Então, honrar pai e mãe, antes de qualquer coisa, significa agradecer a eles e respeitá-los, né? Agradecer a esse pai e a essa mãe que deixaram a gente nascer. E eu diria assim, principalmente a mãe, né? Porque o pai, não desmerecendo o pai, não é isso, mas eu digo, o filho, ele nasce através da mãe, né? Da mulher, do corpo feminino, sei lá como é que a gente vai chamar. Mas eu quero dizer assim, aquela mãe não fez um aborto, ela deixou você nascer. Aquele pai, muitas vezes, contribuiu ou não contribuiu, mas ele também teve a participação dele para que você pudesse nascer. Então, independentemente de qualquer situação, honremos nossos pais e as nossas mães também no seguinte sentido, agradecer e respeitar. Amar é um capítulo à parte. A gente, às vezes, não consegue amar os pais, como os pais também, às vezes, não conseguem amar os filhos. Isso tem tudo a ver com outras encarnações. A gente, às vezes, vê pais que não toleram os filhos e vice-versa. Tem tudo a ver com as encarnações anteriores. Porque, às vezes, a gente teve aquele filho hoje, ou aquela mãe de hoje, foi um grande inimigo nosso, foi uma pessoa que aprontou de tudo. Então, fica sempre aquele pezinho atrás, né? Fica aquela situação em que eu quero gostar da pessoa. Eu faço de tudo para me dar bem com a pessoa. Mas é difícil para mim fazer isso, né? Marisa, a pergunta da Michele tem uma relação direta com o seu novo livro, Novo Amanhecer. Nós sabemos da importância dos laços familiares, sabemos da importância do processo reencarnatório. E nesse caminho de reencarnações, onde a gente se reencontra com muitos espíritos amigos, que eu acredito que seja o caso seu com a Roberta, você já teve alguma notícia de alguma relação sua com a Roberta no passado? Ou vocês se conheceram realmente pela primeira vez? Então, Renato, eu sempre achei que a gente se conheceu aqui na escola, sabe? Aqui em Santo André, na escola, dando aula. Para mim, sempre foi isso. E ela me procurou por essa afinidade. Mas aí um amigo nosso, que eu digo assim, que é amigo da família da Roberta, ele também é uma pessoa que a Roberta conhece, porque ela o vê, também fala com ele, disse o seguinte, que ela assumiu essa missão de a gente trabalhar juntas nessa encarnação, e que nós já nos conhecíamos. Então, acredito que a gente até tenha se conhecido, mas que nessa encarnação, ela pegou, assim que vou falar, resolveu ser minha mentora espiritual, de algum modo, né? E me ajudar a desenvolver a minha mediunidade dentro da psicografia. E é interessante que eu sempre gostei muito disso, embora tenha demorado para isso acontecer de fato, faz uns 20 anos, e você fala, ah, 20 anos é pouco tempo, mas eu não sou tão novinha assim. Então, se eu tivesse começado mais cedo, eu teria sido muito mais gostoso, mais produtivo, enfim. Mas eu acho que cada coisa tem a sua hora certa também de acontecer, né? Eu relutei muito. Vou falar para vocês, eu sou médium, sim. Eu sei disso há muito tempo, mas eu acho que assumir essas tarefas mediúnicas é uma coisa que exige muita disciplina e muito comprometimento. Então, houve momentos na minha vida em que eu não fui capaz de fazer isso pela vida que eu estava mesmo, pelas coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? Então, quando meus filhos eram muito pequenos, eu comecei a receber essas mensagens e tudo mais. Era muito bonito que eles também recebiam mensagens desses espíritos que conviviam com a gente, conviviam mesmo, literalmente, né? E esse foi o meu começo, foi muito, muito, muito bonito. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a querer cada vez mais fazer esse trabalho. Mas eu estou fugindo do assunto, né, Renato? Porque eu falo muito. Não, não. Eu acho que a questão dos laços de família, eles são importantes porque a nossa grande família espiritual, ela está sempre nos aguardando, a gente sempre, ao nosso retorno à pátria espiritual, a gente irá reencontrá-los, né? E você tem a possibilidade de reencontrar a Roberta, mesmo estando em dimensões diferentes, vocês duas, né, compartilhando, né, da vida. E ainda ao encontro da questão da Michelle e desses laços, a gente conversava a respeito desses laços que não se separam, não se rompem, mesmo após o desencarno. E eu sei que a Michelle tem mais algumas questões falando sobre isso. Eu tenho uma questão aqui que eu considero muito curiosa, que é saber se é verdade, Marisa, que você mantém contato com o seu sogro, já desencarnado, o Álvaro. É curiosidade minha. Ah, o Álvaro, ele é uma questão, assim, muito especial na minha vida, sabe? Que tudo começou com ele, na verdade. Eu estava lá no centro, onde eu comecei a psicografar com frequência, né, porque como eu disse em algum momento aí, eu já psicografei, vamos dizer assim, eu psicografei há muito tempo atrás, mas eu nem me dei conta que aquilo era psicografia. Porque eu chegava lá no centro que eu frequentava, e era um centro que era uma doçura, porque era uma senhorinha que ela recebia a gente na garagem da casa dela, e ela era muito idosa já, né, então a gente desencarnou faz bastante tempo, a dona Cidinha, pessoa meiga, e me ensinou muita coisa. E lá conheci também pessoas ótimas. E aí eu estava, assim, sempre ali na audiência, e de repente me dava vontade de começar a escrever, eu falava assim, ah, dá vontade de escrever quando estou aqui. Depois que eu percebi que aquilo não era meu, né, foi um pequeno ensaio. E só anos depois é que eu comecei a ir nesse centro onde eu desenvolvi mais a psicografia. E como é que aconteceu? Eu estava ali assistindo uma palestra, e de repente eu senti um empurrão nas minhas costas, e eu falei assim, o que é isso? Aí empurrou de novo e falou, vai! E eu falei, nossa, mas vai como vai? E eu fui, eu fui para a secretaria lá do centro, e eu comecei a escrever, e era uma mensagem do Álvaro, né, do meu sogro. Até o meu filho também se chama Álvaro, porque o Álvaro desencarnou, já não sei quantos anos faz, gente, acho que foi em 70, faz muito tempo que ele desencarnou. Eu sou muito ruim com data, tá? E aí o que aconteceu? Ele escreveu uma carta, porque os filhos, né, no caso o pai dos meus filhos e o tio dos meus filhos, eles haviam tido ali um desentendimento, e o Álvaro estava muito aflito com aquilo, ele queria que os dois fizessem as pazes, começassem a conversar de novo e tudo mais, porque a gente já tinha tentado que eles se reconciliassem, mas foi por causa de bobagem, viu, não pensei que foi uma briga, não, foi bobeira de gente mais jovem, que às vezes não entende muito bem das coisas, né, e eles eram bem jovens mesmo. Então, olha só, ele me ditou uma mensagem imensa, imensa, e foi aí que tudo começou, porque aí na semana seguinte, a dona Albertina, que era dirigente do centro na época, falou assim, Marisa, vamos fazer o seguinte, a gente aqui não dispõe de espaço, né, então você vai ficar dentro da sala de passes, e quando começarem os passes, você para de fazer a psicografia para a gente poder ministrar os passes, e assim foi, e foi nessa mesma sala de passes, que eu recebi a primeira mensagem da Roberta, né, que a Roberta veio falar comigo dentro do centro espírita, pedindo para eu psicografar a mensagem. É um lugar pelo qual eu tenho muito carinho, no qual eu faço palestras ainda, não estou fazendo agora por causa da pandemia, mas eu faço palestras lá regularmente até hoje, isso eu posso dizer que, graças a Deus, onde eu fui, deixei portas abertas, isso é muito gostoso, né, e eu lembro de lá com muito carinho por causa disso. Mas assim, respondendo melhor, Michele, perdão, Renato, eu não falo mais com ele não, sabe, porque ele está com outras tarefas, então é muito raro ele vir aqui e mandar alguma coisa para a gente, para vocês terem uma ideia, a última vez que ele mandou a mensagem foi em maio do ano passado. Marisa, quando a gente fala de mediunidade, a gente lembra de Chico Xavier. E você chegou a ter algum contato com o Chico? Alguma vez você foi ao encontro dele? Teve alguma relação, algum contato, né, com aquele que é considerado o maior médium brasileiro? Infelizmente, enquanto ele esteve encarnado, não. Você vê que a minha coisa com o povo é só depois que já desencarnou mesmo, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu estava trabalhando como intérprete e eu estava lá em Uberaba e foi uma alegre coincidência, né, mais uma vez uma coincidência que não existe, mas foi um dia muito especial para mim porque eu estava com um holandês, para quem eu estava servindo de intérprete, e tinha um outro brasileiro, e nós fomos a uma fábrica de tintas lá em Uberaba e fizemos o nosso trabalho, mas quando nós chegamos pela manhã, havia muito movimento na cidade, eu expliquei para ele, né, para o holandês, falei assim, ah, é um líder espiritual e ele faleceu, então as pessoas estão aqui para o enterro dele e tal. E depois, na hora em que a gente já tinha terminado todas as reuniões, falado todos os assuntos que tinha que falar, o brasileiro virou para mim e falou assim, Marisa, por que você não vai no velório do Chico? Eu falei, ah, mas eu não posso, eu estou trabalhando. Ele falou, mas você não quer? E eu falei, ah, eu quero muito ir, claro que eu quero. Imagina, ele nem me conhecia, eu não sabia que eu era espírita nada, foi uma coisa muito feliz que aconteceu mesmo. Aí eu traduzi para o holandês, né, aliás, antes disso, foi mais engraçado, porque o brasileiro falou assim, ah, não, agora a gente vai almoçar, vai conversar coisas que não precisam de você, vai tomar uma cerveja, e a gente não precisa de você para traduzir nada que seja sério, que seja relevante, né? E aí eu traduzi para o... porque o holandês falou assim, o que ele está falando? E eu traduzi e falei, e ele disse assim, ah, mas ó, aí ele falou em inglês, né, falei assim, não precisa se preocupar, se você quer ir, vá sim, porque a gente agora vai almoçar, tomar uma cerveja, falar coisa que não tem nada a ver, e você não precisa ficar traduzindo coisas que não são de trabalho, e eu fui. E quando eu cheguei, a fila era enorme, estava um calor, né, acho que uma hora e meia na fila, mais ou menos, e quando eu entrei na casa do Chico, foi uma coisa muito bonita, sabe, foi muita emoção, foi uma coisa que a gente, eu não sei nem descrever, de coração, não sei nem explicar o que aconteceu. Quando eu entrei na sala, havia do lado esquerdo uma porção de flores, né, e do lado direito, caixão, com o corpo do Chico. Na hora que eu entrei naquela sala, eu tive a sensação de, do meu pé não estar no chão mais, parecia que eu tinha saído do chão, e aí, eu senti um perfume que não era daquelas flores, por isso que eu falei das flores, porque era um perfume, mas que não era daquelas flores, era um perfume que eu não sei descrever. E eu, era assim, muito rápido, a gente passava pelo caixão, né, mas eu coloquei minha mão sobre a mão do Chico, eu falei, Chico, me ajuda a ser uma centelha minúscula de tudo que você foi, eu nunca vou ser grande como você foi, mas me ajuda a ser uma pequena centelha para dar minha colaboração na psicografia. E fui embora, né, da sala, eu fiquei hiper emocionada, tudo, então esse foi meu contato com o Chico Xavier, né, que eu não conheci, infelizmente, enquanto ele estava aqui entre nós, encarnado. Ô Marisa, desde o primeiro livro com a Roberta, da publicação pela Editora SEAC, O Minha Vida é do Outro Lado da Vida, a gente, obviamente, acompanha as histórias que a Roberta nos traz através da sua psicografia, e a gente sempre fica muito atento àquilo que a Roberta nos coloca, àquilo que ela nos traz. E eu estava conversando com a Michelle a respeito disso e a Michelle separou uma dessas indagações, uma dessas interrogações, uma dessas reflexões da Roberta, não é, Michelle? É, eu estou aqui, gente, emocionada, Marisa, com a resposta que você deu do Chico, eu ri com a resposta do seu sogro, tinha que começar com o empurrão, é bem esse relacionamento de sogro, Nora, mas, enfim, eu sou apaixonada pelo meu sogro, viu, gente? Mas... Eu posso te falar uma coisa, Michelle, eu não conheci Encarnado também. Sim. Não conheci Encarnado. Tem uma frase no seu livro que é Ninguém morre, apenas muda de endereço, que é uma frase da Roberta. E quando a gente lê isso, né, traz um acalento, um conforto para o nosso coração, quando a gente perde um ente querido. Mas mesmo assim, né, com todo o conhecimento espírita que nós temos, nós somos impactados pelo desencarne, pela morte. O que você dá de dica, de orientação para que a gente passe por esse momento do luto de uma forma mais tranquila? Olha, eu precisei aprender a lidar com essa história de luto, porque eu passei por isso muitas vezes, em alguns momentos, com espaço de tempo muito curto entre uma pessoa e outra que partiu, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é aquilo que eles sempre falam, né, que os laços de amor são inquebrantáveis e que a gente nunca se separa das pessoas que a gente ama de verdade. E acreditar que a vida continuando, nós seremos lá do outro lado aquilo que nós estávamos sendo aqui. Então, não existe uma mudança brusca, por exemplo, aqui eu era uma pessoa muito boa, lá você é uma pessoa mais e vice-versa, né? A gente caminha no nosso próprio caminhar, com os passos que a gente consegue dar. Então, é muito comum as pessoas perguntam pra mim, ai, nossa, fulano que eu, né, sei lá, meu irmão, minha mãe, não sei, desencarnou e agora queria saber como é que está. E eu sempre digo a mesma coisa, eu falo, olha, tenha paciência, confie, tenha fé e acredite naquilo que você já aprendeu. Primeiro, que a vida continua. Segundo, que a gente vai se colocar no lugar que a gente quiser se colocar, porque às vezes a pessoa, ela parte com tantos sentimentos controversos e ela até passa um pouquinho de tempo no umbral, mas ela não vai sair de lá, ela vai sair de lá em algum momento ou porque, dependendo do caso, né, ela vai se cansar de ficar lá ou por intercessão ou porque aquilo já foi suficiente, enfim. Então, quando uma pessoa vai pro outro lado da vida, o que eu sempre falo é isso, confia e espera e saiba que a gente vai ter outra encarnação. Então, o que não foi feito agora, será feito depois. E de verdade é isso, viu, Michelle? Eu acho que não tem muito como a gente querer enfeitar essa história de morte com uma vestimenta assim, alegre, porque não é alegre pra ninguém. A gente vai sentir, sim, a falta das pessoas, a gente vai, sim, sentir saudades. Olha, a Roberta já se foi, como eu disse, sou ruim de data, porque se não me engano foi em 97 que ela desencarnou e eu converso sempre com a mãe e com a irmã dela e elas sempre falam pra mim das saudades que sentem dela. Claro, gente, o meu tio morreu em 82 e eu sinto falta dele até hoje. Foi o meu primeiro amigo, amigo mesmo, assim, eu era muito pequena e a gente era muito amigo. Então, veja, o que eu digo é isso, vamos realmente acreditar que a gente só mudou de endereço, a vida continua e a gente vai continuar na nossa trajetória como a gente estava aqui. Alguns um pouco mais rapidamente, outros mais devagarzinho, mas todos vão chegar. Lembrar daquela frase que eu adoro, que todos somos anjos em potencial. É isso que importa, um dia a gente chegar lá. Marisa, sobre o seu novo livro, O Novo Amanhecer, nós conversávamos, eu e você, e eu ainda não tinha entrado em contato com o texto e você gravou um áudio para mim contando um pouco da história do livro, da história da Sônia e do Renato, que não sou eu, o personagem do livro, e eu gravei também um vídeo, um áudio, perdão, e encaminhei para a Michele antes dela entrar em contato com o texto. E aí despertou a curiosidade sobre os temas que a gente está discutindo hoje e eu sei que a Michele tem mais curiosidades a respeito disso, não é Michele? Tem uma aqui, uma frase que me impactou muito, sabe aquelas coisas que a gente lê um livro e fala, nossa, para mim a mensagem que ficou foi essa. Eu vou ler aqui que está marcadinho. É necessário que aprendamos a reconhecer com humildade quando falhamos e que tenhamos coragem para recomeçar de forma mais acertada. E aqui eu me arrepio toda quando eu leio essa frase, que é mais uma das colocações da Roberta no seu livro. Essa é só uma palinha do que tem no livro de mensagem que deixa aí para a gente de como trilhar melhor esse caminho aqui na Terra? É, você me falou certinho. É uma pequena mensagem, uma palinha, porque o que acontece é que a Roberta é muito didática, então ela gosta de explicar tudo, ela gosta de colocar, quem acompanha o trabalho e vê os livros dela vai ver que sempre vai ter ali uma caixinha de explicação ou a explicação está no texto mesmo, porque às vezes ela fala assim, isso aqui a gente tem que explicar melhor, vamos explicar direitinho para as pessoas entenderem, porque o objetivo da Roberta é sempre que as pessoas ao terminarem de ler aquele livro elas não tenham dúvida. e o objetivo também, um dos objetivos muito importantes de cada trabalho que ela faz é colocar sempre bastante ensinamento, sabe? E essa frase, por exemplo, que você falou é maravilhosa, mas isso é do começo ao fim, é do começo ao fim, só tem coisas boas, só tem coisas bonitas e eu desafio todo mundo a pegar todos os trabalhos da Roberta e ler e ver se não vai encontrar só coisa maravilhosa lá. Pode ler tudo e ler com a canetinha na mão ou lápis, aquela canetinha colorida e vai anotando tudo o que vocês acharem maravilhoso, tenho certeza que metade do livro vai estar marcado, pode ter certeza. Marisa, nesse encontro, mais um dia de lançamento do livro Um Novo Amanhecer, nós trouxemos a Michele para conversar conosco e realmente está sendo um encontro muito especial. Acho que a gente se sensibiliza com os temas tratados no livro, se sensibiliza com o modo como você coloca todas essas indagações que a gente está discutindo aqui, refletindo. Acredito que vibratoriamente todos os envolvidos na obra estejam presentes no encontro e eu queria agradecer imensamente a Michele Vale por estar aqui conosco participando desse encontro e gostaria que ela deixasse algumas palavras para a gente, a gente já está chegando ao fim desse nosso encontro. Michele, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria que você deixasse algumas palavras desse nosso encontro. Gente, eu estou muito feliz e muito emocionada. Eu carrego uma crença dentro de mim que o universo demanda contribuição. Então, a gente está aqui para contribuir uns com os outros e estar aqui, Marisa, te ouvir é um presente. Foi riquíssimo para mim poder aprender e foi tão pouco tempo, passou tão rápido, mas foi rico em aprendizagem. Então, minha gratidão, sucesso no livro e obrigada, Renato, pelo convite. Michele, nós é que agradecemos a sua sensibilidade, as suas questões e agora eu vou pedir a Marisa para que fale um pouco das expectativas em relação ao livro, Marisa, e deixe para a gente e para todos que estão nos acompanhando uma mensagem. Eu quero antes agradecer a você que está proporcionando tudo isso. Você não é o Renato do livro, mas o nome foi pensando também em você, porque os Renatos e Renatas que eu conheço sempre foram pessoas muito queridas. E tem uma coisa interessante que a Roberta deixa escolher os nomes. Isso ela deixa, essa parte ela deixa escolher os nomes de todo mundo. e agradecer muito a Michele. Michele, você é uma fofura, adorei te conhecer, viu? Espero que a gente consiga depois continuar se falando, porque foi uma alegria te conhecer mesmo. E o que eu quero falar, gente, eu quero lembrar aqui uma frase da Roberta, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora, porque no meio dessa pandemia, eu não sei como é que está aí em Bauru, não sei como é que está onde cada um de vocês que está assistindo se encontra, mas aqui a gente está entrando numa fase vermelha mais uma vez, com as coisas fechando e tudo. E eu quero lembrar principalmente de algo que a Roberta sempre diz, leva teu sorriso para onde você for, porque ele não ilumina só o seu rosto, ele ilumina também o ambiente no qual você está. Então agora, mais do que nunca, é importante a gente sorrir, é importante a gente continuar mantendo a fé, porque a fé que a gente tem na vida, a fé que a gente tem de que existe sim uma mão que cuida da gente, que está amparando a gente, é mais importante do que nunca nesse momento em que a gente está aqui vivendo, não só especificamente essa fase de pandemia, mas esse momento de transição planetária, que quem estuda a doutrina espírita sabe do que eu estou falando, é um momento muito grave, assim no sentido de sério, não é um momento muito sério que a gente está passando, mas eu tenho confiança de que se a gente se colocar nas mãos da espiritualidade maior e confiar que Jesus ele é quem cuida do nosso planeta, que é o planeta dele, ele não vai deixar esse planeta sucumbir, e esse trabalho da Roberta, esse novo trabalho, Um Novo Amanhecer, é bem isso, até o título, né gente, Um Novo Amanhecer, o dia sempre volta a nascer, acho que essa é a maior mensagem de todas, e eu espero que vocês gostem muito desse livro e que especialmente nessa fase que a gente está vivendo, ele seja muito útil para você, porque tem aquela frase linda que a Michelle falou e tem muitas outras que eu tenho certeza que vão dar para vocês esse atestado de que vale a pena viver e de que um novo dia sempre vai amanhecer. Muito obrigada a todos e um grande beijo. Marisa, nós que agradecemos, obrigado pela parceria, obrigado por esse momento, pela sua presença, e a gente sempre tem a certeza da presença vibratória da Roberta. Dizer que o livro Novo Amanhecer é o romance do mês no Clube do Livro Espírita Richard Simonetti, que é o Clube do Livro Espírita da Livraria SEAC. Agradecer a Michelle Vale, a nossa convidada, agradecer ao Jonatas, o técnico de som, o profissional que está aqui no controle da parte técnica, dizer que você, que está nos acompanhando, que tiver um interesse e quiser saber mais sobre o livro, sobre a escritora Marisa Fonte, acesse o site da Editora SEAC, que é o editoraceac.com.br, procure nas redes sociais, nós estamos no Facebook e também no YouTube. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam e que estão nos acompanhando nesse momento e torcendo para que mais esse lançamento, essa parceria entre a Editora SEAC, a escritora Marisa Fonte e o Espírito Roberta tenha sucesso, que na verdade o verdadeiro sucesso é que esse livro chegue às suas mãos e que você possa receber o conforto espiritual que a Roberta e a Marisa tanto nos oferecem. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. a Marisa Fonte que a Marisa Fonte Obrigado.